Oi pessoal, tudo bem? Hoje não tem beijo no babó porque hoje o assunto é sério. Eu sou a Diana Jás, no Pará, o centro da ilha do Marajó, o maior arquipélago de água doce do planeta. E venho falar pra vocês hoje aqui as situações que hoje a gente se encontra em rede nacional. Essa realidade é totalmente diferente do que vocês podem imaginar. Aonde a mãe, ela tem que ter vários filhos, até o marido dizer que tá bom, ela não tem o livre-arbítrio de dizer eu não quero mais ter filhos, por conta que o tanto de filho que ela tem vai somar mais ainda no Bolsa Família. E se nascer filho homem, com cinco anos de idade já tá tirando dez razas disso aí. É uma realidade que a gente vive, que dói no peito, que dói na alma. Só que pelo fato da gente não ter assistência, da gente não ter visão focada pra cá, isso acontece abertamente em qualquer lugar do nosso Marajó. Durante a embarcação e passando, vem crianças pegar mercadoria, vem crianças se prostituir, como fala a música da E-mail. Pelo fato da distância ser muito longa e as pessoas não terem muita condição, acontece o tráfico humano. Meninas que engravidam com 11 anos de idade, 9 anos de idade. Pais que vendem os filhos a troco de dinheiro. Eu conversei com crianças que têm sonhos de ser tiradora de açaí. Não tem escola que alcance essas crianças e a única realidade que eles vivem ali é tirar açaí. Família inteira, sem nenhuma educação e com 11 anos de idade a criança já tá fumando. Mulheres grávidas com sete meses de gestação tirando açaí por pura necessidade. Abuso sexual de pais com filhos, tio. Alto índice de crianças sendo abusadas em barcos. Crianças que somem dentro do mato e nunca mais aparecem. Vivemos uma realidade muito cruel. Somos esquecidos por políticos. A nossa única esperança é Deus. Tráfico humano corre a solto e a gente precisa de socorro. Meus amigos, eu só digo uma coisa. A nossa única esperança é Deus. Porque o que a gente vive e o tanto de crueldade e brutalidade humana que a gente vive não é fácil. Então eu deixo aqui vocês o meu apelo. Olhem pelo nosso Marajó com um olhar de caridade, um olhar de esperança. Aonde os abusos, aonde o tráfico humano, aonde a exploração sexual acabem. O nosso Marajó precisa de vocês.